Muito bem internautas, continuamos aqui no centro de multiuso para o grupo da terceira idade para a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social nesta sexta-feira dia 9 de março, inauguração deste barracão. Aqui conosco o deputado estadual Jean Oliveira prestigiando este evento e é claro anunciando recursos para o município. Leandro e a todos os amigos ouvintes e telespectadores desse importante site Floresta Notícias, hoje nós estamos aqui participando da inauguração desse espaço multi-eventos da Ação Social de Alta Floresta, especialmente aqui para os nossos amigos da terceira idade. Hoje nós fizemos aqui um dia especial, comemoração ao Dia Internacional da Mulher, eu até mencionei isso, Dia Internacional da Mulher dia 8, hoje já é dia 9, mas isso demonstra às pessoas que não tem dia para se comemorar o Dia da Mulher. Dia da Mulher são todos os 365 dias do ano, apenas um é o dia oficial, mas cabe a nós lembrarmos que através da nossa mãe, das nossas namoradas, esposa e filhas, é que a gente, das mães, mulheres e filhas, é que a gente tem aí a importância da mulher na nossa vida. E esse espaço multi-evento aqui vai atender muito a sociedade alta floresta, algumas coisas ainda precisam ser aperfeiçoadas e melhoradas, é através daí que nós vamos entrar com recursos de 150 mil para a construção dos muros laterais, do palco e dos banheiros para atender melhor a comunidade que estiver utilizando desse espaço. Dessa forma, nós também somos parceiros desse grande, magnífico empreendimento aqui. Além de outros recursos que nós anunciamos aqui, como o recapiamento de 7 quilômetros da cidade, são 2 milhões e 800 mil reais, 7 quilômetros de asfalto, o asfalto 1 quilômetro na 160, 1 quilômetro na 47,5, 4 quilômetros na P50, que liga até o Marcão. Anunciamos aqui, anunciamos aqui a sinalização, após o recapiamento, a sinalização das ruas, anunciamos 4 caminhonetes traçadas diesel para atender a saúde nos distritos e o conselho tutelar. Colocamos aqui também 30 motocicletas, motos, bróis, estou falando bróis, mas é motocicleta, dessas para atender as associações rurais, para fazer o deslocamento dos associados até a cidade, para discutir muitas vezes emenda, para discutir projeto, para discutir melhoria para a linha, para a associação, para os moradores da zona rural que necessitam desse meio de transporte. Então nós estamos trabalhando para a Alta Floresta, fazendo a Alta Floresta crescer muito mais. Esse é o nosso pensamento, é ajudar a Alta Floresta, se dedicar e derramar nosso suor para fazer melhorar a nossa querida cidade de Alta Floresta. Deputado, obrigado pelas informações. Eu que agradeço, Leandro, estamos sempre à disposição. Com imagens de Rudinez Balcheiro, Leandro Pereira para o Florestanoticias.com